Oi, gente! Aqui eu falo é a BigGamer. E, bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã. Oi, gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui num lobby de carro. Isso mesmo, mana. Você gostou do meu carro da Barbie? Olha o meu, que lindo. O meu é mais bonito. Se você quiser colocar um tom mais claro, sei lá, mais escuro no seu carro, é só clicar ali em cor, tá? Cadê a cor? Ali em cima. Tem que pagar? Não. Aí você seleciona uma cor e só coloca certo. Pronto. Foi assim que eu fiquei rosa. Ai, que diva, mana. Arrasou, morrer. Mas assim, galerinha, você que tá aí assistindo o vídeo, já deixa o like, não é não, Biagrama? Sim, e se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, porque estamos rumo a 700 mil gamers. Isso mesmo, tá bem perto, Biagrama. Sim, tá mais perto do que nunca, gente. Verdade, então vamos lá, Biagrama. Vamos começar a passar aqui. Não! Não me pergunta quantos estágios tem que eu não sei. Carol, quantos estágios tem? Não faço ideia. Eu nem vi se tem na descrição do jogo. Mano, é muito fácil, porque você consegue até pular com o carro. Você reparou isso? Ah, eu acabei de reparar porque você disse. Então é tipo assim, parece uma pessoa, só que em formato de carro. muito fácil esse hobby. Também achei. O carro, ele é longo assim, grande. Aham. Tem um carro menorzinho, que eu reivindiquei, porque eu entrei no grupo e deixei o like. E aí eu peguei e ganhei um carro menor. Você quer um carro menor? Eu não. Mas é pouca diferença. Eu achei que esse aqui tá bom. É, ele tá bem bonitinho mesmo, Biagrama. Cadê você? Nossa, já tá no 10? Eu tô, hein. Meu Deus, a menina tá... Eu acho que deve ser 100. Ai, eu caí pela primeira vez. Eu acho que deve ser 100, porque... Ah, é. Verdade. É, eu acho. Verdade. É porque a porcentagem tá acompanhando os estágios, né? É, só que a porcentagem for 100%, porque tem umas que é tipo 75. Não, eu acho que a porcentagem deve ser 100 mesmo. Nossa, Carol, mas é muito fácil. Então chega no 100, se é tão fácil. amor. Eu vou tentar. Eu tô presa no estágio amarelo aqui, ó. Ah, agora foi, agora foi. Agora foi, eu consegui. Tava meio rodandinho ali o negócio. Nossa, Amanda, eu tô parecendo uma louca de carro, véi. Que que é isso? Ai, que fofo. Tem um modelo de carro diferente. Como assim, mana? Eu tava... Pra comprar? É, eu acho que é pra comprar. Eu vi aqui, ó. Ó, se você clicar ali em automóveis, tem como, tipo, com uma vitória, você comprar um carro ali. É Felipe ali, ó. O primeiro que eu vi aqui. Ah, tá. Ele é de Robux. É 199 Robux. É meio caro. Nossa, eu quero esse gire a roda. Olha que legal. Cadê a roleta? Lá em cima. Ah, tá. Vou rodar. Vou rodar também. Vai que eu ganho um carro. Ah, eu acho que a gente vai ganhar vitória. Aí a gente consegue trocar por um carro. É verdade. Vamos ver. Eu ganhei duas vitórias. Eu ganhei três. Duas vitórias. Eu ganhei três. O que que a gente pode comprar com duas vitórias? Eu não sei. Nada. Só dá pra comprar esse carro básico. Com três, não dá pra comprar? Com três, tem um carro de madeira. Não quero. É, ele é bem feinho mesmo. É, deixa eu com esse carro aqui mesmo. Ele tá bem bonito. Eu cheguei numa fase que tinha que desacelerar o carro. E ele é o carro da Barbie. Então, pra mim, tá maravilhoso. Calma. Eu não... Tá. Não tem drift esse carro, não, véi? Pelo jeito, não. Eu tentei fazer alguns, mas pelo jeito, não tem. Só que, ó, se você acelera muito, ele sai foguinho. Aham. Ele sai mesmo, mano. No caso, eu acelero muito e eu caio no void. Então... O que que acontece aqui? Tem que ir com calma? Nossa, o Deus do céu. Você já passou na minha frente e você tá falando que eu... Eu acabei de te passar, amor. Eu tava literalmente do seu lado. Você não me viu, não? Não. Nossa, amor. Nossa, eu tô... Meu Deus, eu indo na maior cautela e a menina indo correndo. Você sempre vai na cautela, eu não sei por quê. Ah, porque eu não gosto de ficar morrendo muito. Ainda mais se for aqueles jogos... Não, isso aqui... Ah, conta sim, mano. Tá lá embaixo. Quantas mortes você tem? Lá embaixo. Quantas você tem? Oito! Eu tenho sete. Eita, vai ser uma competição, então, de mortes. Eu acho que eu posso tirar a carteira de motorista. Será, mana? Eu dirijo muito bem, cara. Nossa, véi. Eu acho que não. Não. Você tem vontade de dirigir? Não. Eu também não. Nunca tive. A Carol já tem... Já passou da idade de tirar a carta, gente. Ela nunca tirou. Eu não... Sei lá, mano. Eu tenho medo. Eu não imagino a Carol dirigindo, sabia? É, eu também não me imagino dirigindo. Eu sou muito afobada. Então, eu sinto que, tipo assim, ia ter um poste na minha frente. Eu ia falar, hum, e se eu batesse ali naquele poste? A Carol ia andar lento com o carro, igual ela anda nos jogos de parkour. Fica quieta, menina. Mas, sério, eu não vejo a Carol num volante de um carro dirigido. Mas, é sério, sabe quando as vozes da cabeça falam mais alto? Eu sinto que, pra mim, eu ia estar dentro de um carro e ia falar, nossa, como será que ia jogar um carro de uma ponta? Aí, eu ia pegar e eu ia jogar, entendeu? Nossa, como é bater o carro ali naquela parede? Eu ia lá e ia bater. Pariu mesmo. Mano, é sério, eu acho que as vozes da minha cabeça vão falar muito alto em relação a isso. Eu sinto muito as vozes da minha cabeça, então, tipo... Aí, eu nunca tive vontade, porque eu tenho medo, entendeu? De morrer. Não, mas, é sério, eu tô falando na real, não tô falando de brincadeira. Eu sou meio louquinha das ideias. Não sei. Creio, Carol, você tem que tomar uns remedinho. Eu gosto de andar de carro, mas com alguém dirigindo, comigo dirigindo, não. Você confiaria se fosse eu dirigindo? Deus, me livre! Eu não. Mas, eu também não me imagino dirigindo, sabia? Ô, a mãe, a mãe tinha carteira há mó tempo. Sempre que andava de carro com ela, eu ia me cagando de medo, velho. Por quê? E com o pai, você não anda se cagando? Eu acho que é porque já acostumou, né? Você acha que as vozes da cabeça da mulher é mais fortes? É, eu acho que sim, que eu e a minha mãe somos iguais, sabe? Igual, uma vez a minha mãe tava dirigindo, aí ela passou com o carro do lado de um velho que tava de bike. Aí, ela tava tão lenta, assim, que, ó, tinha uma bolsa pendurada no guidão, que chama? Ué? Hã? No guidão da bicicleta. Aí, ela passou com o carro, o retrovisor grudou na bolsa do cara. Você nunca fez? Grudou na bolsa do cara, e o carro saiu andando com a bolsa do cara pendurada no retrovisor. E, gente, uma vez meu pai foi abastecer no posto, e ele levou a cadeira do posto junto com ele. É, mas aí eu me pergunto até hoje, por que que tinha uma cadeira no meio do posto? Porra, a gente riu tanto esse dia. Não tinha sentido aquela cadeira no meio do caminho, entendeu? Gente, vocês têm alguma história engraçada de carro com os pais de vocês, ou com algum... Sei lá, qualquer pessoa, parente, amigo, não sei. Comentem aí embaixo nos comentários. Vocês já sofreram algum acidente de carro? Eu morro de medo, sabia? Eu também. Eu nunca sofri, mas eu morro de medo. Ai, sei lá, mano, eu sou muito desesperada. Às vezes meu pai dá uma freada, se você acha que eu vou morrer. Sim, às vezes dá um tranco, assim. Eles dizem que eu tô morta. Já tô vendo eu lá no cachorro. Brincadeira. Teve uma vez, gente, que a Carol morre de medo de balsa, né? Aí teve uma vez que a gente tava indo lá pra Porto Rico, né? Ina embora de Porto Rico. Não, a gente tava indo lá. Ina embora. A gente tinha ido pra lá e a gente tava indo pra casa da nossa avó. Tá, tanto faz. Aí, tinha uma balsa, meu pai errou o caminho. Tinha uma balsa. A Carol tava dormindo. A Carol acordou, ela queria que o meu pai ia voltar atrás. Ela não queria passar na balsa. Acho que ela tava com medo da balsa afundar, né, gente? Obviamente. Ó aquela balsa. Ah, com aquela balsa. Aquela balsa tava toda enferrujada. E tinha um caminhão atrás. Só que assim, a chance de uma balsa afundar é de, tipo, zero, 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 zero. Aquela balsa ia afundar, sim, tá? Aquela ia. Eu tinha certeza. Acho que a nossa cabeça da Carol tava mandando ela desceder o carro. Se jogar na água, né? Porque não é possível. Eu ia correr de lá, ia pra onde? Não tinha pra onde ir, Fia. Atravessar nadando? Eu não sei nadar. Piorou a minha situação. Piora, meu Deus. Uai, gente. Eu sou obrigada a saber nadar? Não sou, mano. Ih, isso aqui deixa lento. Ah, você tá onde? Tô aqui atrás. Ah, tá. Cuidado, esse negócio marrom deixa lento. Isso eu já sabia, porque tinha um desse lá atrás. Nossa, nem reparei. Nem reparei, velho. Mas ele deixa lento só quando você tá em cima dele, depois que você sai. Sim. Nossa, eu tomei um rolo aqui, mano. O que que é isso, véi? Ah, meu Deus. Eu não tô conseguindo passar. Você tá conseguindo? Eu me buguei. Você tá onde? Eu tô na 41. Mas eu me buguei, ó. E o checkpoint? Olha aqui. Oi, mana. Tudo bem? Eu me buguei. Ué, mana. Dá um pulo. Não vai. Eu não consigo pular. Ué, Bia. Eu não consigo mesmo rodar, tá? Você tá presa no negócio. Você não percebeu o jeito que a gente dirige? A gente tá apoiada no coisa, né? A gente tá com a cabeça no volante. Mano, aproxima disso aí, véi. A gente tá literalmente com a cara no volante, meu. O que que é isso? As fotos da minha cabeça são desse jeito. Nossa, eu tô dirigindo sem ver nada, mano. Pera aí, ó. Tá bom, mana. Na verdade, não. Porque você nunca me espera. Me espera. É que isso aqui tá difícil, a vermelha. Então, até você chegar aqui, eu ainda tô passando ela. Ou não. Entendeu, amor? Porque aqui eu também tô numa situação bem... Tô te esperando na frente. Complicada. Ai, Bia. Que susto. Tchau, então. Vou embora. Não. Cansada de gente nu, Bia. Carol, espera. Tô bem aqui na frente. Três estágios na frente. Tô bem aqui, tá? Então espera. Tô esperando. Agora quatro. Espera. Oxe, você não manda em mim, não, amor. Mas espera. Você nunca me espera. Eu sempre te espero. Nunca. Agora que você tá falando que eu nunca vou esperar mesmo. Mas não precisa me esperar. Não tô nem aí. Tá bom, mas eu tô pedindo pra você me esperar, por favor. Não. Vai logo. Ligo. Eu tô esperando. Ah, tá. Tá sim. Tô sim. Aham, tá. Gente, avisa ela que eu tô esperando. Sabe em qual estágio eu tô? Aham. Nesse aqui da frente. Aham. Tá olhando? Não, porque eu morri, né? Então, aí é difícil, né? Se você não olha pra frente. Você tá andando. Eu tô vendo a sua tela. Eu não tô andando. Tô não. Eu tô vendo você pulando ali, ó. Você tava no estágio 46. Agora você tá no 47. Não, mano. É que eu fui... Você tava no estágio 46. Agora você tá no 47. Não, eu fui levada. Eu fui levada. Chegou um pombo. Puxou meu carro e me levou. Vai com calma. Vai com calma. Vai com... Mano, eu fui indo um por um. Eu ia, parava. Ia, parava. Porque não dá. Ele vai muito rápido. Tem que vir com calma, com cautela. O carro virou, velho? Fia. Eee, motorista de fuga. Eita, lasqueira. Ó, quer ver eu passar esses dois? Vem, mulher. Vem. Viu? Falei. Vi, mulher. Mulher! É pra ir dando a volta. Eu quis cortar caminho. Nossa, Deus do céu. Eu varei um negócio ali mesmo. Eu percebi. Isso aqui é meio difícil dar essas voltas aqui. Biagrama. Não tô gostando porque o meu carro demora pra parar. Mano, do céu. Eu passei porque eu sou muito boa. Você é super boa, velho. Ah, mano. Eu não consigo. Pode ir passando, tá? Você nem perguntou. É claro que eu vou ir passando, né? Eu não vou ficar te esperando. Ah, entendi. Aí quando era eu eu precisava te esperar. Não, é porque você é nube. Até você passar uma fase vai demorar. Aham. Eu sou própria. Essa é sua desculpinha. Essa é sua desculpinha. Não é desculpa, é a verdade. Você é tão pró que eu tava na sua frente e você me obrigou a te esperar. Mentira. Adoro essas prós falsas. Cara, você já assistiu o Carlos? Já, né, mano? Oxi, você já assistiu? Eu assisti só os dois. Tem mais, não tem? Não é só dois? Não sei. Tem mais? Eu não sei. Eu não tenho Carlos 3? Mano, eu não sei. Agora você me deixou na dúvida. Eu não sei, mas eu assisti. Eu assisti faz pouco tempo. É bem legal, mano. Eu até queria comprar uma camiseta pra mim e pro Eduardo, que é... Do Relâmpago Marquinhos? É, uma é do Relâmpago Marquinhos, a outra é a... Como é que chama ela? A namorada dele? A Azuzinha? É, like... Eu não sei. Eu só assisti uma vez. Ah, tá. Então, você não deve ter assistido esse. Então tem três. Não sei. Tô na dúvida agora. Quantos carros existem? É, no mundo todo deve existir mais de milhões. Ah, tá. Entendi, mas não era essa a minha pergunta, mas tá bom. Inclusive, esse do joguinho. Ah, tá. Entendi. Beleza, mano. Foi bom. Qual a coisa eu vou te avisando, tá? Obrigada, velho. Nossa, meu. Nossa. Sabia que eu já enjoei desse jogo? Eu também. Eu já perdi a paciência. Mas bom, gente. Oxe, mas é assim? É fácil? Se fosse assim, eu teria... No primeiro minuto de vídeo, eu já teria mandado. Oxe, Bia. Tchau, Bia. Por que eu vou falar o quê, gente? Ah, gente. Tchau. Tchau, tchau. A Bia... Ai, gente. A Bia desiste muito fácil, né? Ué, então tchau. Então tá bom. Então, gente... Eu tava só esperando você falar. Mas bom, gente. Comenta nos comentários se vocês querem mais esse jogo aqui no canal. Isso mesmo. Ou comentem outros jogos. E também, gente, nos comentários nas redes da Facebook do blog. Os links estão aí embaixo na descrição. Usa o StarCode BiaGamer. Pode comprar robux ou premia. Escreve lá. BiaGamer. Me segue todas nas nossas redes sociais. E entre no nosso servidor do Discord. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu curtir. Nas redes sociais. E tchau. 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 Tchau.